E aí pessoal, como é que está? Estamos aqui começando o programa. Muito prazer. É um programa novo aqui do Pidemoa, onde a gente está consultando uma especialista e vai falar sobre sexo. Eu gostaria de apresentar para vocês a Fernanda. Fernanda, fala para o nosso público, quem é você? Boa tarde pessoal, meu nome é Fernanda Silveira, sou fisioterapeuta, terapeuta sexual e eu vou estar aqui com vocês, com eles, meus amigos aqui, para a gente tirar várias dúvidas sobre sexo, sobre hormônio, sobre posição, o que vocês quiserem saber. Pergunta e eu respondo. É isso. Bom, muito bom. Vamos lá. Hoje na bancada aqui do Pidemoa, como sempre, nosso Eric. Dá um oi para a galera aí, Eric. Fala, beleza. E o Rodrigão. Fala, beleza pessoal, tranquilo? É isso aí, gente. Bom, o programa... Ainda estou um pouco tímido assim, porque o programa é diferente, o programa novo. É um programa que deixa as pessoas... O programa está me deixando tenso, de repente eu posso me engasgar um pouco. Mas vamos lá, vou passar a palavra aqui para a gente começar a sessão de perguntas com a Fernanda. Bom, a partir de agora a gente vai conversar entre a gente aqui. Deixa que a câmera se vira para pegar. Rodrigão, você é o primeiro. O que você tem de curiosidade? Então, falar de sexo ainda é um tabu, né, Fernanda? Muito grande. Muitas pessoas ainda têm aquela vergonha, aquela timidez de falar sobre sexo, inclusive nas escolas e... Entre amigos. Entre amigos, às vezes. Até aqui mesmo rolou aqui uma brincadeira aqui interna. Enfim, minha dúvida é a seguinte. Toda mulher consegue realizar o squirt? O que é a squirt? Bem, squirt, traduzindo para o português, é esguicho, tá? Bem, na anatomia da vagina existem duas glândulas ali embaixo, bem na entrada pertinho da vagina, que se chama glândula de Bertoli. Ali, o que que acontece? Ali é que é produzido aquele líquido que deixa a mulher lubrificada. A mulher que consegue fazer o squirt tem uma quantidade maior que ter essa lubrificação naquela glândula ali. Mas não são todas que conseguem, tá? E isso não precisa ser um problema para aquela mulher que não consegue. Ela tem que desencarnar disso. Se ela não consegue, não conseguiu. Não tem problema. Então, o que que acontece? Ficou muito popularizado por causa dos filmes pornográficos, né? Mas a gente tem que saber que filme tem edição, tem corte. A mulher vai lá, introduz um líquido na vagina. Na hora de voltar a filmar, ela expulsa aquele líquido. Então, tem toda uma técnica. É teatro, né? Mas existem mulheres que conseguem? Existe. Com certeza existe, mas não são todas. É, porque teve até um amigamento que disse que isso era impossível, que o larino é tudo efeito especial do hormônio. Então... Sim. São efeitos especiais, mas existem mulheres que conseguem. Inclusive, o squirt, ele tem... Ele pode variar de 5ml a 900ml de líquido. Um litro. Quase um litro. Imagina o cara lá lambendo e... O cara morre afogado. Morre afogado. Muitas mulheres confundem esse squirt com urina, mas não é urina. Não, o gosto é diferente. Aí eu já não sei. Porque eu ia tomar urina. Não. É, como é que tu sabe que é a diferença entre o gosto de urina e o líquido? Pelo cheiro. Ah, tá, mas cheiro não é gosto. Pelo cheiro não, claro que é. Vandangos tem um cheiro ruim, mas é gostoso. Negativo. Cheitos, quem tem um cheiro ruim, é gostoso. Então, vandangos não. Mas olha só. Dá pra diferenciar a urina do squirt, na verdade, dos guichos, pelo cheiro e pela cor. Agora, gosto é com vocês. Mas o estímulo é na glândula? É a glândula? Não, não. É o estímulo do clitóris, é onde a mulher quiser. Aquele esguicho ali é quando ela tá super excitada e junto com o orgasmo ela libera. É, junto com o orgasmo. É, e que orgasmo e ejaculação no homem também são coisas diferentes, tá? Não tem nada a ver uma coisa. Então, depois a gente vai entrar nesse detalhe aí. É porque acontece simultaneamente. Então, né, geralmente acontece simultaneamente. Então, a gente confunde, é confundir que o orgasmo é a mesma coisa que ejacular e não é. Como é que eu sei que eu tô osgarmando? Como diz Paulinho, eu acho que... Como é que eu sei que eu tô tendo um orgasmo e quando eu tô ejaculando, eu sei. Mas quando... Assim, me explica isso aí mais. Então, orgasmo é sensação. É aquela sensação de batimento cardíaco, você fica ofegante, você realmente fecha os olhos e delira, e sua, e sente aquela perna tremer, isso é o orgasmo. Isso é algo sensorial. A ejaculação é algo mecânico. É a expulsão dos pernos. É simplesmente isso. Existe forma de você ejacular sem orgasmo e chegar ao orgasmo sem ejacular. O sexo tântico, por exemplo? O sexo tântico, com certeza. Por exemplo, o homem que ejacula sem chegar ao orgasmo. É a ejaculação precoce, que o cara não consegue sentir prazer. A ejaculação precoce, ela é considerada precoce por menos de três minutos. Então, em menos de três minutos, ninguém tem prazer. O homem só ejacula. Agora, tem também a ejaculação, a polução noturna, que são os adolescentes, que acordam com a cama toda ejaculada. Mas ele não teve orgasmo, ele só ejaculou. E tem o contrário, o cara que chega ao orgasmo sem ejacular. É aquela pessoa que teve uma... Por exemplo, o homem que passou por uma cirurgia chamada prostatectomia. É a retirada da próstata, que é onde produz o líquido seminal. Então, ele só chega ao orgasmo em tudo, mas não tem a ejaculação. E, assim, isso é comum? Sim, é comum. Chegar ao orgasmo e não ejacular? Sim, por exemplo, se você está cansado demais hoje, não se alimentou direito, não dormiu bem na noite anterior, você pode chegar ao orgasmo e não ejacular. Agora entendi. Agora entendi! Beber água também é importante, tá? Porque não há líquido seminal, não é assim, água. Pessoal, tem água aí? Bom, e Tuélio, o que você tem pra perguntar aí? Vamos rodando. Bom, a pergunta que eu vou fazer é o que é pompoarismo, né? E quais são os benefícios que o pompoarismo pode trazer? Bem, o pompoarismo, é, pode, é. O pompoarismo, ele é um exercício, é uma contração muscular do assoalho pélvico, né? Por quê? O que que acontece ali? O assoalho pélvico, ele é um conjunto, ele é uma rede mesmo de músculos, que segura ali o bexiga, o intestino, o útero, né? E a próstata, no caso do homem. Se esse, se esse assoalho, se essa rede de sustentação tiver fraca, cai tudo. A frósta, realmente. Na mulher, o que que acontece? Se essa região estiver fraca, ela não consegue ter uma lubrificação melhor. Ela pode ter continência urinária. Ela pode ter flacidez na vagina. Então, o pompoarismo é um exercício íntimo de contrai e solta, contrai e solta. Acho que não se limita só a isso, ele tem níveis. É como se fosse uma musculação da peteca, literalmente. Porque você tem uns cones que você introduz e esses cones têm umas gramaturas que, conforme for aumentando aquela força muscular da região, você troca por um cone mais pesado, né? Então, tem toda uma programação de exercícios para seguir. E com esse assoalho pélvico e essa musculatura forte, o que que acontece? Você aumenta a irrigação sanguínea daquela área, a mulher tem mais orgasmos, ela consegue ficar mais lubrificada e o sexo só melhora. Acaba com o continência urinária também. Só tem benefício. Então, só tem benefício, né? Só. Mas qual o tipo de exercício que a mulher pode praticar em casa? Bem, para fazer o pompoarismo, ela precisa consultar uma fisioterapeuta pélvica para poder seguir o melhor plano de exercício possível. Não é qualquer tipo de exercício. Por exemplo, uma mulher que fez uma cirurgia de perinho, que teve um parto normal muito difícil. O mesmo exercício para essa mulher não pode ser um exercício para mim, que só quero melhorar a minha vida sexual. É igual o personal em uma academia, que é exercícios diferentes para cada um. Então, para mim é um, para o Eric é outro, para o Fábio é um outro. Então, depende da mulher, do que ela está precisando, da necessidade dela, que aí a terapeuta vai indicar um exercício específico para ela. Isso aí. O Rodrigo fez uma pergunta e eu pensei numa coisa engraçada agora. Você falou, como que ela vai praticar em casa? Eu pensei, pô, mas na rua? Sim. Não, eu vou praticar aqui, senão eu vou praticar em casa. Então, beleza. Mas aí, no caso, de curiosidade mesmo, o seu papel é também, num primeiro momento, ensinar até a mulher a fazer esses movimentos. Porque às vezes você fala assim, você tem que fazer isso, mas é difícil entender o que é isso. Entendeu? Sim, você tem que conversar com essa mulher, tem que mostrar. Então, como eu disse, eu tenho produtos que eu possa, tipo, como eu falei com vocês, eu tenho uma vagina didática. O que é isso? É feita de feltro mesmo. Engraçado, eu tenho que... Uma vagina didática é uma vagina. É como se fosse um crânio. Exatamente. Um vagino, aquele cara que quando na escola falava sobre vagina, ele ficava sempre... Era na sala de aula. Tô indo pra fazer uma piadinha. Eu tenho uma vagina didática. Eu tô pergunto pra ela, quantos é dois mais dois? Ela fala quatro. Menino, faz atenção É que eu não resisto Fazer as piadas É a piada do tio Suquita É o típico tio Suquita É o tiozão Aí com essa vagina A mulher consegue visualizar O que ela precisa fazer naquele assoário dela Naquela região perineal dela E tem muita mulher também Que ela se sente muito Inibida, tímida de procurar uma terapeuta Que de repente está com um problema já há bastante tempo E ela tem aquela vergonha De procurar uma terapeuta É um problema hormonal Psicológico E às vezes não é, é um problema físico Mesmo dela Olha, sentir dor na relação não é normal Perda de xixi não é normal Flatos vaginais Não é normal O que significa isso? Quando está na relação sexual vai fazer aquele barulho É droar Mas é isso mesmo Entra ar junto com o pênis Entra tudo junto Não é normal isso? Não é normal Porque isso significa que aquela musculatura está flácida Entende? Flatos é... Agora entendi de novo Porque aconteceu muito isso comigo Quando... Depois do parto Sim Depois do tempo de... Depois do tempo de filho, né? Vou nem entrar nesse assunto Depois que a mulher Que a mulher Ela tem o parto Passa o tempo de... De resguardo De resguardo, né? São uns 40 dias Sim Para parto normal E 50, né? Não, na verdade Na verdade a cesárea Que dura 40 dias O parto normal Durante um mês A mulher já está recuperada Mas assim Depois de uns 2, 3 meses A mulher Demora a voltar Do lugar É Se aquela mulher Já tiver com a musculatura flácida Antes da gestação Se ela teve um parto normal Sem o acompanhamento ideal Fica assim Fica bem fácil Fica estranho Fica estranho O que aconteceu Aconteceu com a... Não vou poder falar Uma pessoa aqui Mas aconteceu E a gente achava Que era por causa de... De ar É fraqueza É fraqueza Não, é o ar Mas como... Se a vagina tiver... Se a musculatura da vagina Tiver bem trabalhada E forte Ela é um pouco mais fechada Então não tem passagem Para o ar ali Se ela tiver um pouquinho Mais clássica Assim Entendeu? Bora me ver De perguntar, né, gente? Claro Vamos lá Eu vou ter que fazer Aquela pergunta, né? Tu tá coçando Tem um amigo... Não, tu Tá coçando Tem um amigo É um amigo meu Um amigo do primo Que mandou perguntar Se a mulher faz sexo anal Pelo parceiro Eu falei pra ele Não, faz pelo anos, porra Não, é essa Já passou No time da filha Já foi Já foi Não, mas agora é sério Volta Olha, eu quis saber assim Que se a maioria das mulheres Fazem o sexo anal Porque Querem sentir aquela sensação Porque dizem que O ânus na mulher É uma zona menos Herógena Do que até no homem Por causa da próstata Mas se ela sente algum prazer Nesse tipo de relação Ou se Quase 100% Faz pelo Pelo parceiro mesmo Pelo companheiro Porque o cara tá pedindo Ou se dá pra ela sentir Alguma coisa Porque eu também acho Que o Não tem questionado Não, eu sei Ela sabe Eu acho Eu também acho Que o Existe Um tesão Que é Que ele não é físico Que ele é psicológico Então de repente A mulher tá fazendo Um sexo anal Pra mulher que se fala? Não, pra todo mundo Porque por exemplo A gente Se sente como homem A gente se sente estimulado Com alguns toques Alguma coisa Tá É uma coisa Agora Também às vezes Se você ver Até sem toque Você fica estimulado E você Tem O fetiche é uma coisa Eu acho que muito mais Psicológico Psicológico do que Físico Exatamente Não necessariamente físico Porque pode ser físico também Mas assim Aí eu queria saber Se existe esse viés aí Ou se o lance É mesmo Ah não Faz porque Pra cumprir o roteiro Aquele ensinado Nos filmezinhos Que a molecada Nada a ver Ou realmente Pode sentir Mesmo que psicologicamente O que você me diz Isso aí Sim Como você mesmo já disse O ânus é uma zona eróica Tanto na mulher Quanto no homem Só que na hora da penetração Quem vai sentir mais prazer É o homem Por conta da próstata Porque atinge a próstata Beleza Até aí ok As mulheres fazem sexo anal Sem gostar? Não Isso é um mito As mulheres gostam sim De sexo anal Só que elas passam A gostar de sexo anal Quando o parceiro Sabe fazer o sexo anal O ânus é um lugar Que não tem lubrificação Então você tem que caprichar Na lubrificação Sentiu que a lubrificação Tá diminuindo? Continua a lubrificar Com qualquer coisa Óleo de coco Que é muito importante Inclusive eu queria Olha, óleo de coco Inclusive eu queria até falar Num outro momento Sobre o óleo de coco Que é muito importante Lubrificante A base de água E silicone Porque Tudo que for Óleo Oleoso Na verdade Ele rasga o lápis Então não é Não é legal fazer Tá? Então o óleo de coco É sem a camisinha Tá? Se você for fazer Mas não é Indicado também Fazer sem camisinha Porque o ânus Todo mundo já sabe Que tem umas bactérias Que não são legais Pro canal uretral Do pênis do ânus Tá? Então Mas se ele é ruim Pra camisinha E tem que ser feito De camisinha? Não A gente tá falando No caso do óleo de coco Óleo, óleo, óleo Sim Mas a gente sabe Que a galera Às vezes não faz Sem camisinha A gente sabe Que tem que fazer Explica como tem que fazer Mas se for fazer Com óleo de coco É sem a camisinha Ainda mais Porque assim Ninguém pensa no quesito Da doença, né? Não O cara pensar Pra não ter filho Como no ânus Não vai ter Eu vou sem camisinha mesmo É isso aí Porque não é o pensamento Correto Exato Correto Então Aí as mulheres Elas fazem sim Por prazer Algumas Outras não fazem Sentindo prazer Só pra agradar o marido Só que é aquilo O homem tem que saber fazer O homem tem que respeitar Aonde que começa O sexo anal Na mulher? Pergunta Aonde que começa O sexo anal? Na preliminar Cabeça Exatamente A mulher tem que estar Relaxada Com vontade de fazer Curiosa Ela tem que se sentir segura Pra poder fazer E jamais Convencida Uma pessoa chegou pra mim E falou assim Fernando Como é que eu convinço Minha mulher De fazer sexo anal? Não converse Você não pode Convencer uma pessoa Fazer sexo anal com você O ânus Não é um presente Pra você dar Então aquela frase Aquela famosa Que muitos homens dizem Que o ânus Não se dá Se conquista Exato É a cereja do bolo Entende? É a cereja do bolo Então assim Dá pra fazer o sexo anal Com prazer? Dá Dá pra fazer E é só o homem Respeitar Todas as As orientações Que a mulher dá Para Tenta de novo Faz assim E uma dica Pras iniciantes No sexo anal Deitar Sobre o lado esquerdo Por quê? Porque a anatomia Do reto Facilita a penetração Do lado esquerdo Vamos continuar Nesse Nesse tema aí Não Tô Tava realmente curioso Tô curioso Tô curioso E queria saber Tá É A grande Em casa Sim Tem alguma coisa Que você pode usar Pra lubrificar? Óleo de coco É uma coisa Que você pode ter em casa Tô falando assim Uma emergência É Já usei monange Noção da cor Não tinha o que tinha ali na hora Porque tem aí monange Aí a loção corporal Acho que vamos ter que editar isso Então tô ligado Não Não Bota aquele peixe branco No meu olho Que cola assim Mas é São coisas que acontecem no dia a dia Uma emergência mesmo Tem coisas que pô Não tem tu vai tu mesmo Monange Não deveria ser assim Loção corporal E aí a gente achou assim Poxa aqui Passa no corpo Passa Então vamos lá Passou Foi Gente No máximo No máximo Que eu não gosto Mas Olha Se tiver com a camisinha Não pode nada oleoso Né Se tiver sem a camisinha Que não é recomendada No máximo No máximo Um óleo Johnson E óleo de beber Que é menos agressivo Acho Pelo fato de Aquele óleo de amêndoa Não dá pra pegar um óleo linda de cozinha Rodrigo Não dá pra pegar um óleo linda de cozinha Manteiga Como tu falou que é Em off Eu não falei Manteiga Manteiga Mas eu já ouvi dizer Que o pessoal usa manteiga E margarina É É Eu falei isso pra fazer Porque tu quer Margarina vai fazer bolo Valeu Valeu Claybon Nada disso Tá Sem fazer bolo O ideal é comprar um lubrificante A base d'água É baratinho gente Pelo amor de Deus Tá vendo aí Rodrigo E não pode ter Essa de Vou usar porco Sem economia Sem economia No ânus É sem economia Agora É verdade Pera aí Desculpa Pera aí É Passa nesse assunto Porque eu queria fazer uma pergunta Sobre esse assunto Não Tá bom Pera aí Vamos lá Que assim O homem Tá Ele tem essa Essa coisa de fetiche De comer cu Ah eu quero comer cu Comer cu Comer cu 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 Cara Eu não sinto essa necessidade De comer cu Isso é normal Sim É normal Por que o homem quer comer cu Anatomicamente falando Cu é apertado E a via Né O cu tem O cu O ânus Ele tem O esfíncter anal Ele é bem mais forte Que a vagina Então na hora que penetra O esfíncter Ele fecha Aperta O que que acontece O cara vai tirar Vai botar Tirar Vai botar E a pressão aqui Vai continuar a mesma Então isso dá prazer No homem Então É fetiche Não dá prazer Sim Mas não precisa ser Todos os homens É normal você não ter Essa necessidade Porque você é isso Não Não tem Pode-se dizer que o problema dele Fazer ele não gostar Acho que vai nutrir psicológico Então pode ser Antes de começar Assim Não Pode ser uma preferência dele Que ele não tem preferência Por antes É normal Não tem problema nenhum Rodrigo Pra quem não tá transando Tá ótimo Faz diferença O que tem Tem É normal Rodrigo Rodrigo Você não precisa ter necessidade De fazer sexo anal Pra Procurar Com as conversas informais É assim Perguntar pra todo mundo aqui Eu vou falar assim Não Eu gosto Eu gosto Gosta 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 Em geral gosta Então Mas enfim É o gosto É normal Sim É normal Eu acho normal Gente No sexo É quase tudo normal Claro que não É quase tudo normal Não Claro que não O que que não é normal no sexo? Quando não tem combinado com a sua parceira É uma pergunta que eu ia fazer Tudo pode no sexo? Mas que não pode Ah é Deixa eu Vou apresentar um assunto De anos Estamos falando de anos aqui Então É que eu assisto bastante anos Anos atrás Anos atrás Falando um pouco ainda Sobre esse quesito Do sexo anal Em que ele te doer ou não O geoanestésico Ele faz bem para o sexo anal Ele ajuda Sim ou não? Não Você não pode tirar a sensibilidade do anos Tá? O geoanestésico Ele Tipo aquele com xilocaína Lidocaína Essas coisas assim Não é legal Por quê? Porque ele tira a sensibilidade total Ele tira a dor Ele anestesia O que que vai acontecer? Aquela mulher Ou homem Depende de quem você tá lá, né? Eu sou sexual de cada um Mulher Quem tiver usando De quem tiver usando Vai perder a sensibilidade E a pessoa não vai sentir nada E por não sentir nada O outro que tá lá na ativa Pode fazer uma força maior Pode criar uma fissura maior E pode machucar essa pessoa Depois que voltar a sensibilidade Então o ideal é usar o desensibilizante Que ele diminui um pouco a dor, né? A aflicção e a sensibilidade Mas não tira a sensação Entende? Entendi Existem vários produtos no sex shop Específicos para sexo anal Então, assim Então não é o geoanestésico Não É um geo dessensibilizante Isso aí Anestesia jamais Jamais Anestesia só pra cirurgia, né gente? É Porque senão vai perder toda a graça Exato Aí a mulher vai tá lá Ela vai tá sentindo Mas não tá sentindo de verdade É isso aí Aí depois que passa Não, até também no pênis também Se passar Também Porque vai tá lá dentro É E vai ficar meio E o ideal é pra ficar lisinha também, né? E assim Então isso pode levar Porque tem muito que fala assim Ah, vai perder as pregas, né? Não, isso aí é mito Mito, mito, mito Não, não tem como Não tem como Não perde prega Não dá hemorróida O que mais? Não dá diarreia E quem tem hemorróida? Quem tem hemorróida pode fazer sexo anal Porém, quando a hemorróida estiver naquele Naquele momento Enxada Crítico, né? Como é que fala? Crítico Enxado 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 Não pode, né? Tem que esperar um pouquinho Segura Ok Segura Não, então Aí eu tava perguntando, né? O que que pode E o que que não pode no sexo? É O que que pode? Tudo que for combinado com a sua mulher Por exemplo, menagem Menagem pode? Pode Se você chegou com a sua mulher Começou, olha Você acha que isso é legal pra gente? Eu queria fazer Você gostaria de fazer comigo? Você gostaria de Embarcar nessa aventura comigo? Pra gente apimentar o relacionamento? Ah, sim Você quer tal? Concordou? Fez um acordo? Pode Agora Algo que você não converse com a sua mulher Ou que você não explique pra ela Ou que vá só beneficiar um Aí não pode Entende? De resto Combinado Tá valendo tudo Combinado não sai caro Exato aí Tudo pode Combinado Combinado Não esquece Entendi Entendeu? Na minha cabeça Assim Tem algumas coisas que Tem muitas Tem muitas mulheres Muitos homens que tem aquele tabu Moral De fazer homenagem? De fazer o swing De fazer Praticar Homenagem Agora tem uma nova Agora que é o Top Gold Não é isso? Não vou ver Então eu não sei Você tá mulher Você tá vendo as coisas Que a gente não viveu É o homem É o homem Que aceita Que a mulher dele Faça tudo com outro homem E ele só fica olhando O mulher Mas é parecendo Mas o mulher O cara fica se assustindo Já no Top Gold Ele vê que Tem uma diferença Eu não sei explicar Mas é que a mulher Vai fazer E o cara vai curtir Vai ficar olhando E vai participar Porque o mulher Ele fica só olhando Já o outro não Ele fica tipo Um diretor de cinema Ó, faz isso aqui com ela Faz aquilo ali com ela Pega isso aqui Aí ele participa Às vezes e não Entendi Então tem aquela coisa moral Entendeu? E tem a coisa também Da religião Que a pessoa que é muito religiosa Aí fala que No caso do sexo Por exemplo Assim, ah O cu Deus fez o cu Pra poder cagar Não, Deus fez o homem Quem fala é o que eu não sei Tem Deus fez o cu Pra poder cagar Sexo é pela vagina Que já é contra Também os homossexuais Sexo do mesmo Com o mesmo Gênero Então assim Existe esse tabu Sim E como é que lidar Com esse tipo de tabu Porque às vezes A gente vê muita gente Que é religiosa Que gosta de uma sacanagem O pastor O pastor O pastor O padre Com pedofilia Essas coisas assim Como é que é a cabeça Acho que é um caso diferente Não São coisas diferentes Não, mas tem a coisa psicológica Da cabeça Assim, o corpo humano Necessita disso De sexo Sim Nosso corpo É uma necessidade Fisiológica Mas tem uma diferença Entre esse sexo E a putaria Não É questão de combinar Por exemplo Eu e meu marido Não, mas tem gente Que fala assim Ah, não vou fazer isso Porque isso é imoral Mas é imoral pra quem? É, pra ela Mas é imoral pra quem? Chegar assim Pra uma parceira E dizer assim Pô, vamos Vamos na carro de suíço Porque eu não sou puta Entendi Então ela se ofende Com aquilo Sim De repente Ela tá até pensando Em alguma coisa Na hora do século Ah, imagine eu Com mais um aqui Porque homem tem isso Homem é muito machista Pra caralho Homem que é outra mulher Isso que eu queria saber De você Se você Assim Não, a entrevista daqui é ela Não sou eu Olha só Não, não, não A gente já sabe A resposta dele Não, a gente não quer falar Tá bom Negativo Então assim A pergunta é Sobre a moralidade Até que ponto A moralidade Atrapalha Atrapalha Homem Então é extremamente moral Quando ele tem que dividir Porque eu uso muito Que homem é bicho Assim Ah, homem é igual bicho Mas se você tem que dividir Eu percebo muito Muito Que os homens querem Que a mulher de vida Que duas mulheres E um homem Mas zero opções De dois homens E uma mulher Só se a mulher For uma coisa assim Fudevu de caçaroleta Tá ligado Vou te falar Que tem que ter uma estrutura Emocional Muito da boa Vai fazer homenagem Não, pros dois Pros dois Eu já acho que Eu já acho que os swingers São a civilização do futuro Eu também acho Eu só não consigo ser Eu também acho Mas sabe o que eu acho assim O cara que consegue Separar o sexo do amor Entendeu? E que ele tem A completa Consciência mental Que aquilo ali é só sexo e acabou E que a mulher E liberdade psicológica Pra poder falar Vai Eu acho que essas pessoas São extremamente evoluídas Mas vou te falar Só não consigo Na realidade o homem Ele tem um pouco disso Se você parar pra pensar No caso Tem muitos homens que são Adultos Traem E ele separa Ele fala Eu me separo da minha mulher Porque eu amo a minha mulher Só que eu só faço sexo Com as mulheres Ele já sabe dividir Quando é em prol dele É, mas eu quero saber Se a mulher dele chegar E falar assim Vou arrumar um ricardão E vou Porque só por sexo Eu vou ali Dar e já volto É Eu não tô apaixonado pelo cara Só vou dar Quero ver se o cara vai aceitar Não vai aceitar Mas isso aí é uma questão cultural Cultural É o homem que pode mais É o homem que Que se pegar É o pegador Gostosão É o garanhão Pirocudo É Agora se É cultura total Valor Crença Religião Morais Morais e bons costumes Tem tudo isso aí Que o homem pegar muito É o garanhão A mulher pegar muito É puta Isso atrapalha Depende Depende de cada casal Cada casal Tem uma especificidade Não adianta eu falar pra você Assim Ah, eu e meu marido A gente pensa dessa forma Você e sua esposa Pensam dessa forma Eu acredito Que ser liberal Vai melhorar meu casamento Então eu tenho Um caminho a seguir Eu tenho Uma porcentagem maior Do meu casamento Dá certo Talvez não A sua mulher Sendo um pouco mais moralista Vamos dizer assim No caso No exemplo Essa porcentagem Diminui ou não Do seu casamento Ser melhor Não sabemos É questão de conversa mesmo É quebrar O tabu Dentro de casa Começa dentro de casa Atrapalha Sim Atrapalha Porque muitas pessoas Procuram terapia de casal Ou terapia sexual Porque tem questões De Questões religiosas Questões morais De família Total É uma questão sistêmica É um sistema É um padrão de repetição Eu fui criada Minha mãe foi criada Dessa forma Então ela só tem aquele padrão Pra poder passar pra frente Aí ela me cria Daquela forma Então eu sou Eu sou um formato Daquele sistema Da minha mãe Que é um formato Do sistema Da minha avó E assim vai Então tem que quebrar Isso aí no momento Ou com terapia Ou com conversa Bom galera Tá bom Papo tá bom Tá rendendo A gente tem um planejamento De tamanho de vídeo A gente já estourou E muito aqui E assim Vamos ter Um número Dois Três Quatro Porque tem assunto É isso aí Múltiplos Vamos ter múltiplos Vamos ter múltiplos Ela é boa de bordão É um programa novo Que a Fernanda Vai estar apresentando aqui Não só com a gente Mas vai ter outros convidados Outras meninas Uma bacana só de mulheres Então assim Isso aqui só foi Só o primeiro programa De muitos que virão Então obrigado Fernando por ter vindo Obrigada É o recado final já Vamos começar Então assim Galera Não se esqueçam De seguir Nossas redes sociais O Instagram É Arroba Pidemoa Tá No Youtube É youtube.com Barra Pidemoa Tá Curte esse vídeo Compartilha Assina Ativa o sininho Pra não perder Nenhum novo vídeo Que chegar lá No Youtube Tá E se tiver alguma dúvida Alguma sugestão Vá lá no Instagram Faça uma pergunta Tem o Instagram Da Fernanda Que passa a Fernanda Qual o seu Instagram Arroba Doutora Fernanda Silveira Underline Fisio e sexualidade Vai estar aqui Vai estar aqui na discussão Do vídeo aqui embaixo O linkzinho Pra seguir o Instagram Dela Tá E é isso aí Será que vai estar Vai estar Vai estar Vai estar Porque o editor é bom O editor é bom O editor Bom gente Bom gente É isso aí Quero mandar um abraço Também O pessoal de Belo Horizonte Fica ligado Nesse papo aqui Que eu tenho muitas amigas Em BH Que as vezes A gente debate Esses assuntos Agora a gente tem alguém Que realmente Pode ensinar O resto É só Achismo E é nós Tamo junto Beleza Tô sem recado final Mas Tu me deu uma ideia Ainda mais pra gente Da minha idade Que é mais novo E tal É importante Eu sou Eu tenho 22 Tá com 28 Tá certo Aí mandou Então é importante Segue a Fernanda lá E acompanhe as dicas dela Que isso pode mudar O seu sexo Pro resto Não só hoje Bom gente Então é isso Opa Mais algum recado final Eu quero agradecer A presença Agora você vai ser Cadeira cativa Então tá ótimo Gente Educação sexual É o poder É isso Então Valeu galera Um abraço